Música Calverão, Calverão, Calverão Calverão, Calverão Calverão, Calverão Calverão, Calverão Essa é a trova de Nova Iguaçu Essa é a trova de Nova Iguaçu Artura ou surta A partir de agora só lançamento A partir de agora só lançamento Esse é o nome do Lugin Fazer voltar do que nunca Esse é o nome do IWS Fazer voltar do que nunca Nunca, Nunca ousa Nunca, Nunca, Nunca Nunca, nunca, mais derrotado que nunca A princesa do papai vai devagarinho na pica Vai deslizando na pica, vai rebolando na pica Quando, 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 quando soltos Eu sinto rebolando, chamando seu nome Quando, quando, quando soltos Vem xerequinha, vai xerequinha Vem xerequinha Foca nesse movimento, ela é melhor que tá tendo Foca nesse movimento, ela é melhor que tá tendo Foca nesse movimento Voz xingi não vai mais te chamar Claudine Lourenço Voz xingi vai te chamar o brapo O brapo do Youtube Novinha, 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 levadinha Vem xerica xerequinha Novinha, levadinha, vem xereca limpinha Novinha, 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 levadinha Vem xereca limpinha Piranha de Nova Iguaçu Eu sei que tu é galinha Piranha de Nova Iguaçu Eu sei que tu é galinha Soltou na piroca, desce na piroca Soltou na piroca, sentou na piroca Soltou na piroca, desce na piroca Sentou na piroca Novinha, levadinha Vem xerica Vem xerica limpinha Piro Piro P taskou Novinha, levadinha, novinha, novinha, levadinha Vem xerica limpinha Eu sei que tu é galinha Piranha de Nova Iguaçu Soltou na piroca, desce na piroca Rica na piroca Sentou na piroca Desce na piroca Desce na piroca Desce, desce na piroca Vem cá, xenca, xerequinha Vem cá, xereca, limpinha Desce, desce na piroca Vem cá, xenca, xerequinha Vem cá, xereca, limpinha Hoje o mundo é outro Hoje o mundo é outro e os menores já tão putão E as meninas rebolando até o chão O DJ é brabo e tá pronto pra soltar O que geral já tá querendo escutar O que geral já tá querendo escutar Solta a putaria nessa porra O que geral já tá querendo escutar Solta a putaria nessa porra O que geral já tá querendo escutar O que geral já tá querendo escutar Mete, 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 mete A voz da vete vai, vete vai, vete vai Como voca voca vocavo Vem pra treta aqui do Lujim, vem tudo ver das amigas Vem pra treta aqui do Lujim, vem tudo ver das amigas Soca nessa porra fazendo cara de mal Soca nessa porra fazendo cara de mal Soca, 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 soca Fazendo cara de mal Fazendo cara de mal Soca, 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 soca Aqui em Nova Iguaçu é várias piranhas gostosas Os amigo vai te chamar e vai te fazer a proposta Senta pro WS que tu ganha o lança rosa Senta pro WS que tu ganha o lança rosa Senta pro WS que tu ganha o lança rosa Tu espirra na boca E depois rodar pra tropa Tu espirra na boca E depois rodar pra tropa Examna numa ser Freeman T짅ک T squibra la mud Titt Tiga Tiga T probiotjam Tiga Vem buce, vem buce, tá vem buce, tá vem buce Que vem, que vem, que vem, que arrasta A tua fé pegando o cheiro A tua fé pegando o cheiro O que você tá? Na quala Eu não posso O que você tá? Na quala Eu não posso Tu gosta, gosta Tu gosta, gosta Quando eu passo do teu brilão A cabeça da tua piora Tu gosta, gosta Ele mesmo, Rodney Moreno Dão carterim, o mureque é o bicho Pô É pega aqui na minha sereca É pega aqui na minha sereca Pega aqui Pega aqui na minha sereca Pegou 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 Pega, pega, pple Michael Começou o pega, 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 pega Pega, pega, pega. O carro e a moto na rua, hoje tem aventura, pode avistar nós por aí Galo de gasolina, hoje ninguém atura, por aqui e por ali Porque os cria vivem assim, o carro já vivem assim, os moleque vivem assim De treta em treta, comendo buceta De treta em treta, estourando buceta Tem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade, então, senta um pouquinho Que babatão, babatão, grandão Ai, babatão, meu Deus, babatão, grandão A novinha aqui do baile, tão botando pra fuder Tão fazendo o cu de shot até o dia amanhecer Tão sentando no caralho, rebolando a noite toda Vem um pra novinha em Guaçu, pra ganhar leite na boca Vem um pra novinha em Guaçu, pra ganhar leite na boca Vem um pra novinha em Guaçu, pra ganhar leite na boca Então tu tá com o pão nas gatas, o bonde que tá comendo As piranha emocionada é putaria, né? Então tu tá com o pão nas gatas, o bonde que tá comendo As piranha emocionada taca, 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 porra, taca, taca Então tu tá com o pão nas gatas, taca, 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 porra, taca, taca As piranha emocionada Vem no trenzinho das piranha, carmina tão vindo lua Trepa 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 tre Não sou a mão de xareca no chão A pinanha tá fazendo a posição Putaria, putaria Depois que tu escuta não quer mais falar Solta putaria nessa porra Aceite o balão, a tua mente decora O corpo se solta e começa a dançar Toma balinha e brasamento ful Rasta xereca em cima do peru Cheio de tesão tu veio pra minha treta Gosta de suruba sem problema algum Ritmo louco, o baile tá lotado Mão de putarista e o lábio estendo Tô à vontade na comunidade Hoje eu só chego amanhã de manhã Ou então sarra vai, por força gostosa Baixa o cabo cê tá sarrando na minha piroca Ou então sarra vai, por força gostosa Baixa o cabo cê tá sarrando na minha piroca Sarrando na minha piroca Sarrando na minha piroca Pula, 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 pula Trepa, 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 trepa Pula, 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 pula Trepa, 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 trepa Pula, 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 pula Trepa, trepa, trepa Pula, pula, pula Trepa, trepa, trepa Desce, nós fica, nós vinha, chapeca Desce, nós fica, nós vinha, chapeca Desce, nós fica, nós desce, nós fica Desce, nós fica, nós vinha, chapeca Pula, 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 pula Trepa, trepa, trepa Pula, 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 trepa, trepa Vai ouvindo aí, vai curtindo aí Se ligando aí, meu irmão Esse aí é o Claudinei Lourenço Eu vou sentar na picada desse menino Sinto bem gostoso pra você, eu tenho sorrindo Eu vou sentar na picada desse menino Sinto bem gostoso pra você, eu tenho sorrindo Eu falo rindo, eu tenho sorrindo Na picada desse menino Poxa bebê, poxa bebê, como posso te explicar O que mais eu gosto e você, calma aí, vou tentar te falar É seu jeito, o corpo, o cabelo, o seu cheiro, o jeito de olhar Até os detalhes pequenos e você é motivo pra me apaixonar E na cama me beija, me arranha, sou seu puto e você é minha piranha Fica mais gostoso quando fala que me ama Poxa bebê, como posso te explicar O que mais eu gosto e você, calma aí, vou tentar te falar É seu jeito, o corpo, o cabelo, o seu cheiro, o jeito de olhar Até os detalhes pequenos e você é motivo pra me apaixonar E na cama me beija, me arranha, sou seu puto e você é minha piranha Fica mais gostoso quando fala que me ama Então senta e rebola Nosso quarto é um avião e hoje ele decola Então senta gostosinho, fode bem gostoso Safado e com carinho Então senta e rebola Nosso quarto é um avião e hoje ele decola Então senta gostosinho, fode bem gostoso Safado e com carinho Fode, fode bem gostoso Safado e com carinho Fode, fode bem gostoso Fode, fode bem gostoso, Safado e com carinho Fode, fode bem gostoso Jovem vendas, fode bem gostoso Fode, fode bem gostoso Linda se investiga O cara tinha bela Amar, gostei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais, não quero uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais, não quero uma briga em cima da outra Tá com suas amigas pra lá, cuidado pra ela Não te dá perdida e vinha que me dá Tá com suas amigas pra lá, cuidado pra ela Não te dá perdida e vinha que me dá Não dá mais, não quero uma briga em cima da outra Não dá mais, não quero uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá, cuidado pra ela Não te dá perdida e vinha que me dá Tá com suas amigas pra lá, cuidado pra ela Não te dá perdida e vinha que me dá Tá com seu azar, não gozado né O DJ, o DJ, o DJ, o DJ é o lujinho E ele é maneirinho DJ WS, ele é, ele é maneirinho Gosta de chupar peitinho, gosta de chupar grelinho 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 Chupa, chupa, lambi, lambi Chupa, chupa, lambi, lambi Mete, mete, mete Chupa, chupa, lambi, lambi Chupa, chupa, lambi, lambi Mete, 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 mete Bem que eu tô facinha Bem que eu tô facinha Enfia na chão, tô enfiando o cu Elas tão jogando o rabo Elas tão jogando o rabo Elas tão jogando o rabo Elas estão jogando o rabo Toma pau, 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 toma Vós xingida não vai mais te chamar Claudinei Lourenço Vós xingida vai te chamar o bravo, o bravo do Youtube Toma pau, toma, toma pau, toma pau, toma Toma, 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 toma na teaguinha, na teaguinha Toma, toma, toma na teaguinha, na teaguinha Pa juá relata mareta Mareta, Mareta, Mareta Mareta, Mareta, Mareta Foda na cama de esculacho Na sala ou no quarto No beco ou no carro Eu sou sinistro, melhor que seu marido Esculacho seu amigo No escuro eu sou um perigo Agora eu peguei a visão Carnavinha da favela Gosta de quem tem bigode Pra roçar na tia cadela Gosta de bigode grosso Gosta de bigode fino O WS tá tocando E essa daqui é hino DJ Lugim que tá tocando E essa daqui é hino Aqui na viva sua Essa daqui é hino Ai que cheiro forte Ai que cheiro forte Cheiro de xereca que ficou no meu bigode Ai que cheiro forte Ai que cheiro forte Cheiro de xereca que ficou no meu bigode Abre as perninhas e fica molhadinha Abre as perninhas e fica molhadinha Esse é o DJ Lugim que vai te dar linguadinha Esse é o DJ Lugim que vai te dar linguadinha Sobe língua, desce língua, no clitóris da novinha Sobe língua, desce língua, que delícia vai Sobe língua, desce língua, no clitóris da novinha Sobe língua, desce língua, que delícia Eta, eta é linguatinha, linguatinha Liguata, ligata, faz Ligratali-chata-fáj O ritmo agora é esse, dentro da comunidade Vem, vem, vem conter, o poder não vai perver No ponteiro do chefe, só falta você Vem pra Nova Iguaçu, que você vai conhecer WS tá chamando, vem cachorra vem DJ Lugina te chamando Vem cachorra vem, vem cachorra vem, vem cachorra vem, vem cachorra vem, vem cachorra vem Ela trabalha sentando com a chota e sentando com a bunda Ô tia, desculpa, ô tia, desculpa, a tropa de Nova Iguaçu, vem sua filha vira fuda Ô tia, desculpa, ô tia, desculpa, a tropa de Nova Iguaçu, vem sua filha vira fuda Onde, 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 onde a novinha conhece a prostituição Nova Iguaçu, é o caldeiro Que isso, que isso, que isso, que isso Vem pra Nova Iguaçu, só pra dar buz envolvido Que que isso, que que isso Vem pra Nova Iguaçu, só pra dar buz envolvido Que que isso, que que isso Ela joga a buceta pra baixo, pra cima, e os cria não tá aguentando Ela joga a buceta pra baixo, pra cima, e os cria não tá aguentando DJ Lugin, tá te empurrando, E o WS, tá te empurrando É pra tropa, é pra tropa que hoje tu tá sentando Essa menina vem todo de fora, pra se envolver, pros cria criminoso Essa novinha vem todo de fora, pra se envolver, pros cria criminoso Ela se amarre que porta uma croque, quem faz um amor gostoso Calde mesmo, youtuber! Lançou em! Mas faça a prenda, faça a prenda aqui, Nando Gassu É hoje que nos pega que nos fode as feinha É hoje que nos pega que nos fode as feinha Porque toda mina feia tem as amigas bonita Especialmente pras mão careca Eu vou tacar, vou tacar, vou tacar o pau nas mendigas Eu vou tacar, vou tacar, vou tacar o pau nas mendigas É quem faz chegar nas bravas passar pelas caídinhas Eu vou tacar, vou tacar, vou tacar o pau nas mendigas Eu vou tacar, vou tacar Eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim Mete, mete, soca, foca, fode, fode o fim em mim Esse é o baile, esse é o baile E a novinha vem assim Bota a buceta em mim Bota a buceta em mim Roçando em mim, roçando em mim Roçando em mim, roçando em mim Bota a buceta em mim Você caralho Vê que tá ali é mato Especialmente pras mendiga, meu pai, meu pai É ouro que nós pega, que nós fode as feinha É ouro que nós pega, que nós fode as feinha É ouro que nós pega, que nós fode as feinha Porque toda mina feia tem as amigas bonitas Especialmente pras pão careca Eu vou tacar, vou tacar, vou tacar o pau nas mendiga Eu vou tacar, vou tacar, vou tacar o pau nas mendiga Eu vou tacar, vou tacar, vou tacar o pau nas mendiga É que faz chegar na brava, passar pelas caidinha Eu vou tacar, vou tacar, vou tacar o pau nas mendiga Eu vou tacar, vou tacar Eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim Mete, mete, soca, foca, fode, fode o fim em mim Mete, mete, soca, foca, fode, fode o fim em mim Mete, mete, soca, foca, foca, fode, fode o fim em mim Esse é o bairro, esse é o bairro E a novinha vem assim Bota a buceta em mim Bota a buceta em mim Roçando em mim Roçando em mim Roçando em mim